Agora, ru, ru, ru! Vem, vem, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinha Aventura! Sexto Hot Hots Brasil, o maior evento de Hot Hots e cultura custom do Brasil! Entrevista com o organizador Marcos Torresi. Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex. Miau! Su, su, su! Meu garoto! E a luta continua, pessoal! Seis anos de su, 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 sucesso, Marcos! Sexto Hot Hots Brasil, o maior evento de Hot Hots e cultura custom do Brasil, pessoal! Aqui na cidade de São Paulo! Temos o prazer de ter com a gente Marcos Torresi, organizador desse lindo e maravilhoso evento! Marcão, seja bem-vindo ao programa Milton Mota Aventura! É um prazer de tê-lo com a gente novamente! Sexto ano, sucesso absoluto, local novo! Esse ano a gente teve aí um arriscado, mas acho que tem dado certo! Saímos de São Bernardo, viemos para São Paulo! E a primeira impressão que a gente tem em sentido de todo mundo é que todo mundo está gostando! Isso é o importante! É trazer a satisfação para o nosso visitante! Que bacana, Marcos! Além da novidade do local, quais são as outras novidades deste ano? Bom, esse ano o evento em si, ele tem o seu foco, o seu segmento, que é a cultura custom, os hot rods e tudo o que vem seguindo a cultura custom. A cultura custom envolve várias coisas, né? Desde a forma de se vestir, o estilo do corte de cabelo, então a gente tem aqui, nesse evento, tudo o que pode, para a pessoa que cultua isso, que gosta, que aprecia, poder aí consumir os serviços e os produtos. Então temos aí a barbearia, os carros, principalmente, né? A pessoa gosta aí de customizar o seu carro, fazer o seu estilo, que cada carro que tem aqui, ele é único. Isso é a essência da cultura custom. A pessoa poder fazer do seu estilo, a forma de se vestir, uma decoração diferenciada. As motos também. As motos, principalmente. Se você pegar aqui, a gente tem o maior parque de exposição de motos customizadas do Brasil. O evento é o maior evento da cultura custom e que reúne essas peças raras. A gente estava com 5.800 metros quadrados. Esse ano a gente está com 13.000, mas não é só isso, não é só espaço. É as pessoas entenderem, as pessoas apreciarem. Mas a gente quer também trazer públicos que são de outras culturas para apreciar e fomentar esse segmento. Então a gente acredita que esse é um segmento que tem crescido. Marcos, fala para a gente também as novidades deste ano. Uma das novidades é o convite aos clubes, aos carros clássicos que estão no segundo pavimento. E esse ano a gente trouxe também o concurso da Miss Hot Hot. A gente está patrocinando esse evento para que a gente leve uma Miss Hot Hot para o Viva Las Vegas o ano que vem, representando o Hot Hot Brasil. Então está na hora. Todo ano tem uma brasileira participando, uma ou duas. Esse ano a gente vai estar junto com a Miss, levando ela até lá e tentando trazer esse caneco para a gente. Então essa é uma das atrações. A outra é a novidade aí, a moda, que é o foodtruck. Então é uma coisa que o pessoal gosta muito. Trouxemos para o evento essa novidade. Esse espaço maravilhoso, diferente do ano passado, já é uma grande novidade. Viram-nos para São Paulo, já estávamos há muito tempo em São Bernardo. Então acredito que isso trouxe uma facilidade para o público de deslocamento. E aí esperamos que o ano que vem cresça cada vez mais. E agradeço muito vocês estarem aqui com a gente novamente. Obrigado Marcão, parabéns cara. Parabéns para você, para o Paulinho. Sucesso para vocês, um bom evento e fica com Deus. Muito obrigado e até mais. Até o ano que vem. É isso aí, Marcos Torres, organizador, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Marcos e a luta continua. Continua pessoal. Su, su, sucesso. Sucesso meu garoto. A Milton Moto Aventura volta já já. Não saiam daí. Posto 10. O nome já diz tudo. É 10. Troca de óleo, lava rápido e uma super conveniência. Abastece e concorra a um carro e uma moto zero quilômetro. Endereço. Avenida Geral Carneiro, 1850. O site? Posto10.com. Frisanta, há 40 anos no mercado de carnes. Carne bovina, suína e frango. Temos tudo para o seu churrasco e sua feijoada. Atendemos no atacado e varejo. Entregamos para os melhores restaurantes, cozinhas industriais e lanchonete da região. Temos o melhor preço da cidade. Consulte-nos, 15-323-11965 ou também pelo WhatsApp, 15-99726-9906. Endereço, Rua Ubirajara, 366 Vila Progresso, Sorocaba. Frisanta, tradição em qualidade e melhor preço. Su.